Música O Festival Internacional do Rio faz apresentações na cidade do Recife. Uma sereia atravessa a Avenida Conde da Boa Vista de uma forma completamente ousada. Presa por cabos de aço, ela sai do Recife Palace. Presa por cabos de aço, ela vem quase ao hotel em direção à cobertura do prédio onde fica o Cinema São Luís. Música A modidão acompanha lá embaixo a performance da sereia. Música Na Avenida Conde da Boa Vista, todos os horários estão voltados para o alto. Música E também nas janelas, nos prédios, as pessoas acompanham a performance de uma babarista. Música 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 Magda, qual é a emoção aí de atravessar surfando a Avenida Conta Bovicha, voando, né? Adrenalina total, não sei nem o que falar, viu? Sem palavras. É a primeira vez que faz uma acrobacia desse tipo? Não. Mas sempre é como se fosse a primeira. O que você pensa quando tá lá no alto? Poxa, por que o pé direito não tá na frente? Porque a minha base é invertida, entendeu? Aí eu fico surfando de costas. Aí eu fico pensando, poxa, por que eles não inverteram? Foi o Ed que foi.